Agora vamos falar de Chute Ayada. Quem que vai começar contando pra mim a história do bloco, de onde nasceu a ideia de ter um bloco chamado Los Chutes? Quem vai? Sorte. Vamos lá. Então, todo mundo que não me conhece acha que eu tenho um super falha de bravo. Mas todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma palhaça. E eu tenho uma lia de dar nomes inventados a situações ou a características ou a comportamentos de pessoas. E aí, um belo dia, estávamos eu, a Helena, a Francine e a Carol, o grupo de sempre. A Ana e a Liga, eu acho que não estavam esse dia. E a Helena fez alguma coisa e eu, num momento de alegria extrema, ao invés de falar, você está alegre, eu falei, você está Chute, a Helena. Você está Chute? Foi aí que surgiu Los Chutes. Gente, é uma piadinha dessa. Pois é, foi uma piada sem graça. Mas calma, e na hora vocês já notaram que era esse nome? Não, aí eu falei, não, você está Chute, a Helena. Aí a gente conversou, falou, nossa, mano, o que é isso? Quando eu invento isso, todo mundo fala, da onde você tirou isso? E aí a gente ficou conversando e tal, os caras vindo rolando. E aí a Helena falou assim, cara, isso tem muito nome do bloco de carnaval. Eu queria parar, falei, vamos fazer um bloco de carnaval? Vamos. Aí a gente começou a chamar o pessoal, a gente falou com as meninas. Falei na época com a Anaína. E aí o pessoal começou a rir, a gente começou a chamar os amigos e do lado a gente chupou.